Salve galerinha, voltando aí com o Detonado de Zelda, a gente já fez Zelda Link Tepest, certo? Acho que eu botei aqui a bomba errada aqui Correto E mais um coraçãozinho aí Pra galera, né? Lembrando que ao juntar quatro partes de um coração, você ganha um life lá Um coração life lá, certo? Então, isso acrescenta aí No personagem Galera, eu por acaso já tinha pulado aqui Mas aqui, se você quiser fazer um macetinho pra dinheiro, né? Você fica fazendo esse trajetinho aqui que você vai ganhar Mais money É chato ficar fazendo, mas é um dinheiro fácil, né? Você vem aqui Mostrar pra você, eu tô bem nessa pontinha aqui, ó Como ganhar money, fácil Certo? E fica repetindo Esse procedimento aí de ficar pegando aqui, ó Tô com 234 Ao pegar, né? Vai dando esse money Pouco, pouco mais De pouquinho em pouquinho A galinha vai enchendo o bico, né? A vez que você quer comprar uma parada Não quer ficar procurando no mato Vem aqui, fica fazendo esse macetinho Até... Até conseguir, né, galera? Entendeu? Entendeu? Vamos aqui agora Vamos falar com esse rapaz aqui E aí, garoto? Tem coelho E eu lembrei uma vez E nós recebemos o pote, galera A mulher correu de mim? Eu sou bandido? Filha da mãe Ratos Ninguém merece eles Filha da mãe mesmo É bom pra macetar também Que você ganha itens grátis Olha lá Mais uma vez Só pra falar que assim Ah, o Mike não pega dinheiro Tá mole, né? Eu tô mais esperto Que eu sei que esse jato Vou querer atacar Pra ficar macetando Apesar que a bomba Só vai até 10 Então não tem necessidade De pegar mais bomba Do que é necessário, né? Do que é necessidade Obrigada Você pode fazer Quantas vezes Que quiser A fada A fada Ela enche todo O seu HP, né? Todo o seu sangue, né? Os coraçãozinhos ali, né? A galinhazinha O que é necessário? 10 flechas 10 flechas Ué, correu, fi? Vou dar um ataque de galinha Agora, galera Galera O Nintendo 64 Eles brigavam tudo, né? Mais um potinho grátis Que eu gosto Tá com o menino que tá dodói E ele me deu essa rede aí A gente consegue pegar Nossa, eu joguei fora uma bomba Consegue pegar aí As fadas E vamos partir Por esse caminho aqui Correto Vamos usar a biblioteca aqui A gente não vai conseguir pegar agora Porque a gente tem que Fazer uma parada Cair aqui em cima Esse livro aqui Esse livro aqui Tinha que fazer ele Travar ali Mas tudo bem Vamos descer por aqui Só que esse rapazito aqui E aí Despacito Estou discutindo Estou discutindo com o meu irmão O mais novo Eu tranquei a porta Do outro quarto Ah, ele tranquei essa porta aqui Então eu vou abrir de novo Só de zoação Pronto Isso aí Faz as partes Seus irmãos Nada de briga E aí Despacito Não, tá zangado não Pode lá fazer as partes Com ele Certo Temos uma mulher aqui Se você completar Estas três vezes Em segundos Ganhará algo bom Ai, caraca Eu não sei o que é Caramba, velho Rápido Nossa Foi muito lento Bem Vamos tentar de novo E de novo Até conseguir O prêmio é bom Você é muito ruim Tente novamente Ok Já entendi Vamos tentar de novo Vamos até conseguir Galera Só que pegar um caminho Bom Vamos analisar o caminho Aqui Não acho curto Vai Ai, caramba Cheguei Cheguei Você conseguiu Obrigado Thank you Tá lá, galera Conseguimos o item Nós precisávamos Para Poder formar Mais um coração Inteiro Negamos um live A mais Muito bom Mesmo Certo E agora Qual seria O próximo passo Vamos dar mais uma Reformulada Aqui Dar mais uma olhadinha Deixa eu ver Aqui Pegamos o item A biblioteca Não dá para ir Agora Certo Ah Deve ser aqui Caramba Pegamos 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 a abelha Na garrafa Temos uma abelha Na garrafa Não sei para que Serve uma abelha Na garrafa Mas temos Uma abelha Na garrafa Vamos dar uma olhada Nessa casa Aqui Qual é o do cara Aqui Pegue Pegue-me Primeiro O que? Como é? Show de bola Vamos lá Tentar uma sorte Ah De 20 Fui 50 Tá bom Gostei do jogo Tá lá De novo De novo Vai que dá bom Apagamos 20 Um aqui agora Sorte Sorte Muita sorte Galerinha Vou fechando por aqui Espero que tenham gostado Do Detonado Estejam gostando Do Detonado Do Legend of Zelda Delim Tepest Versão de Super Nintendo Certo? Muito obrigado Por ter assistido até aqui Não se esqueça De deixar aquele like Para dar aquela força E ajuda no compartilhamento Também Ajudem compartilhando Com os amigos Para ajudar no crescimento Do canal Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Vou ali E já volto Com o próximo vídeo Tá bom? Então Não deixe de acompanhar Não só este Detonado Como os demais Detonados do canal Fui! E aí